Ana Rita, tens de espreitar a tua mãe na cozinha. Parece-me formiguinha a andar de um lado para o outro. Eu fico tão feliz pelos teus pais. Tu sabes que hoje em dia não é muito fácil conseguir manter um casamento. O que é que tens, querida? Nada, avó, porquê? Ainda dá, avó. Eu sei que estás a atravessar uma fase muito complicada. Por causa do que se passou com o Brian. Mas tens de esforçar, filha, esforçar. E estares mais animadinha hoje. Vá, avó, eu estou a tentar. É o aniversário de casamento dos teus pais, filha. Tem de ser um dia feliz, feliz para toda a família. Mas não é. Oh, Ana Rita... Vá, isso só torna as coisas muito piores. Mas te espera até esse. Como é que podes estar a dizer uma coisa dessas? Tu és tão boa filha, tão amiga dos teus pais. É, e aposto que consigo que o pai nem sequer se lembrou que dia é hoje. Oh, mãe. O Vítor já chegou? Não, ainda não. Ai, é que pareceu-me que eu vi a porta bater. O putem secou. O pute é verdade. O pute é verdade. O pute é verdade. O que não te sofrakah é verdade? O que você quer derrubar à minha família e não? Vamos lá. O pute é verdade. ISt Spotify.